Mais do que uma necessidade, uma nova lei de abuso de autoridade é uma urgência. Diariamente, o povo brasileiro sofre na pele o abuso de autoridade. Segundo dados, presidente, do CNJ, 21 mil casos de abuso de autoridade foram catalogados em 2015. Ontem, ministro Gilmar, teve aqui a votação da audiência de custódia. Nós temos 600 mil presos, desses, 240 em prisão preventiva. E a sorte é que o CNJ implantou a audiência de custódia. Porque antes da audiência de custódia, antes de existir a prisão em flagrante, o preso demorava uma média de seis meses para ser levado ao juiz. Vossa Excelência também falou da violência. Eu fui o relator da CPI sobre assassinato de jovens. Há um verdadeiro genocídio no país. Morrem 59 mil pessoas por ano assassinadas. Metade jovens, 77%, jovens, negros, moradores das periferias. E lá, como bem falou, Vossa Excelência, não tem mandado de busca e apreensão para entrar na porta da casa do cidadão morador na favela. É pé na porta. Agora, na minha avaliação, tem que ter abuso de autoridade para todo mundo. Para a polícia, para deputado, para senador. Também para o Ministério Público e para o Judiciário. Me impressiona algumas corporações entrarem nesse debate dizendo que, ah, não, Ministério Público e Judiciário ficam fora do abuso de autoridade. Me impressiona também algumas entidades de classe dizerem que é ataque ao Judiciário quando aqui foi formada uma comissão de senadores para discutir salários acima do TEP. Tem desembargador e juiz ganhando 90, 100 mil reais. Isso não é ataque ao Judiciário. Agora, a discussão não é abuso de autoridade tirando o Ministério Público e o Poder Judiciário. A discussão tinha que ser outra. Tinha que ser como construir uma lei de abuso de autoridade que não atrapalhe as investigações. É isso que nós temos que nos deter aqui. Eu conversei com os membros do Ministério Público e concordo com eles quando eles dizem o seguinte. Olha, o Ministério Público é responsável por abrir um inquérito. Se eu não consigo colher provas mais à frente para apresentar uma denúncia, ele não pode ser responsabilizado. Porque ele está trabalhando ali inicialmente com indícios. Eu falo aqui porque nós queremos investigações amplas nesse país. Agora, investigações dentro da lei, respeitando a Constituição. Eu falo isso com a autoridade de fazer parte de um partido que é muito atacado. Mas a gente não teria essa legislação de combate às investigações sem os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. A lei de organizações criminosas. E aí tem delações. A lei de transparência. A lei de acesso à informação. A Constituição do CGU. A nomeação do promotor do Ministério Público mais votado. Porque antes, eu lembro na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Tinha um engavetador-geral da República. O Brindeiro foi o sétimo votado. Não. Com nós. A autonomia do Ministério Público plena. Colocando o mais votado. As operações da Polícia Federal. Em oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso. Sabe quantos foram? 48. Seis por ano. Nós aparelhamos a Polícia Federal. Sabe para quanto saltou? De uma média de seis por ano para 385. Por isso eu digo. Nós queremos investigação. Mas tem que ter o respeito à lei. E o respeito à Constituição. E nos impressiona. E nos preocupa. A generalização de medidas de exceção. O uso abusivo de prisões preventivas. Para forçar a delação. O uso abusivo de interceptações telefônicas. Vazamentos. A discussão sobre direitos e garantias individuais. A presunção da inocência. Nos preocupa a seletividade. Quando se trata de agentes públicos. Porque está na cara. Que tratam as organizações de esquerda. O PT. De forma diferenciada. Nesse processo todo. E aí. Eu digo. Com todo respeito ao juiz Sérgio Moro. Não deixa de ser interessante. Vossa presença. Para discutir aqui. Abuso de autoridade. E eu quero mostrar. Que tem abuso de autoridade. No judiciário também. Eu digo no caso das condições coercitivas. Algo em torno de 200 na Lava Jato. No caso do presidente Lula. Não podia ter intimado o presidente Lula? Ele iria lá depois. A lei é clara. O artigo 260 do Código de Processo Penal diz o seguinte. Se o acusado. Não atender a intimação para o interrogatório. Reconhecimento ou qualquer ato. Ele poderá. Poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Mas se ele não atender a intimação. No caso do Lula. O que fizeram? Um grande espetáculo. Atacando o presidente Lula. Com flagração das ruas. Passeadas. E o pior. Doutor Sérgio Moro. O argumento de vossa excelência. Que diz o seguinte. Que foi para garantir a segurança do Lula. Afim de evitar a perturbação da ordem pública. Aí o senhor leva para o aeroporto. O que teve? Briga de grupos rivais lá na frente. E eu falo isso. Porque o ministro Marco Aurélio. Foi muito claro. Foi muito claro naquele caso do Sérgio Moro. Com todo respeito. O ministro Marco Aurélio. O ministro. Eu só queria que garantisse o meu tempo. O tempo de vossa excelência está garantido. O senador Taíde. Calma. Chegará a sua vez. Naquele caso. Por favor. Por favor. Não interrompa o senador Lindbergh. Naquele caso. O ministro Marco Aurélio. Daquela condução coercitiva do Lula. Disse o seguinte. O ministro Marco Aurélio. Eu não entendo. O mandato de condução coercitiva. Só é aplicável. Quando o indivíduo apresenta resistência. E não aparece para depor. Que Lula não recebeu intimação. E diz mesmo. Mas ele. Será que ele. Lula. Que é esse tipo de proteção. Oferecida pelo juiz Sérgio Moro. Eu acredito que na verdade. Esse argumento foi dado. Para justificar um ato de força. Esse é um revés. E não um progresso. Somos juízes. E não legisladores. Ou vingadores. Mas eu vou mais adiante. Doutor juiz Sérgio Moro. Para mostrar abuso no judiciário. Interceptação telefônica. De uma conversa da presidenta Dilma. Com o presidente Lula. Vossa Excelência gosta muito dos Estados Unidos. Vai muito. Fala muito dos Estados Unidos. Vossa Excelência gosta muito dos Estados Unidos. Vai muito. Fala muito dos Estados Unidos. Vossa Excelência gosta muito dos Estados Unidos. Vai muito. Fala muito dos Estados Unidos. Imagina nos Estados Unidos. Um juiz de primeira instância do Texas. Gravar uma conversa de Bill Clinton. Com Obama. E divulgar em horário nobre. Horas depois da gravação. Foi isso que houve. Naquele caso. E o senhor sabe que a gravação. Foi uma gravação ilegal. Porque o senhor já tinha mandado interromper a interceptação. Às 11h12 da manhã. A gravação foi às 13h32. Seis horas da tarde. Estava na Globo News. Dá para aceitar isso? Naquele caso. O ministro Teoria disse o seguinte. Determinou que as razões dadas pelo juiz Moro eram insuficientes para justificar essas medidas excepcionais. Que foram tomadas por razões meramente abusivas. Quem diz é o ministro Teori. Diz mais o ministro Teori. Em linhas gerais. Houve usurpação de competência do STF. No curso da interceptação telefônica. Deferido pelo juízo reclamado. Tendo como investigado Luiz Inácio Lula da Silva. Foram captadas conversas com a presidenta da república. O magistrado de primeira instância. Ao constatar a presença de conversas de autoridades com prerrogativa de foro. Como é o caso da presidência da república. Deveria encaminhar essas conversas interceptadas para o Supremo Tribunal Federal. Vai mais o ministro Teori. A divulgação pública. Porque tem uma lei de interceptação telefônica. O artigo 8º diz que não pode haver vazamento. E diz o ministro Teori. A divulgação pública das conversas é inaceitável. Contra uma regra constitucional expressa. Não é razoável dizer que o interesse público justifica a divulgação. Ou que as partes afetadas são figuras públicas. É preciso reconhecer a irreversibilidade dos efeitos práticos decorrentes da divulgação indevida de conversas telefônica. Tem mais. Para que divulgar a conversa da primeira-dama, da ex-primeira-dama, dona Marisa, com seus filhos? Conversas íntimas. De sua nora. Nós não podemos aceitar isso. Todos discutiam abusos. Tem mais. Interceptação de advogados. Isso no mundo inteiro. Encanto nenhum é aceito. Tem uma nota da OAB. Interceptaram, gravaram o escritório de advocacia que defendia o presidente Lula. 25 advogados gravados. 300 clientes. Tem uma nota da OAB contra isso. Prisões preventivas abusivas. Tem o caso agora do funcionário da OAS. Foi preso preventivamente por nove meses. Condenado pelo juiz Sérgio Moro a 11 anos de prisão. O caso foi para o TRF. Sabe o que aconteceu? Absolvido por unanimidade. Agora, o senhor prendeu por nove meses prisão preventiva. Como restituir isso? Como restituir? Presidente, esse uso abusivo de prisão preventiva está acontecendo a todo instante. Eu falo isso, senhor presidente, para encerrar aqui os meus questionamentos. Volto a dizer. Nós defendemos investigações amplas. Mas nós achamos que investigações amplas podem ser conduzidas respeitando a lei. Então é isso que está em jogo aqui. Eu estou tendo coragem de vir aqui para dizer o seguinte. Eu acho que vivemos uma escalada autoritária. Tem ameaça ao Estado Democrático de Direito. Tem elementos de um Estado de exceção se construindo. Eu citei Giorgio Agambe porque me impressionou no caso quando houve a reclamação do presidente Lula no TRF 4º, que disseram o seguinte, a decisão do TRF. No caso da Lava Jato, é uma situação excepcional. Como situação excepcional? Toda investigação tem que respeitar a lei. E no caso da interceptação telefônica, não houve respeito a lei. Rui Barbosa dizia, a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Porque contra ela, você não tem a quem recorrer.